Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. A Apple disponibilizou o iOS 15.1 Beta para desenvolvedores. Quando liberar para o público, estarei avisando no Instagram, me segue lá. Não é de se admirar, quem é mais antigo aí no iOS sabe que a Apple sempre faz isso. 14, 14.1 Beta já chega logo em seguida, aqui no 15 também, o 15.1 Beta já chega logo em seguida. Então assim, não tem nada fora da normalidade. Aqui no iPhone XR, a atualização tem quase 6 GB de tamanho, o que também não está fora da normalidade. Sempre o início de um programa Beta, a atualização, ela vem deste tamanho aqui mesmo. Deixa eu mostrar para vocês então como é que ficou a numeração. 19B5042H. A principal novidade, o grande foco da Apple neste 15.1, é trazer novamente o SharePlay que foi retirado em versões Beta. Então, eu vou mostrar aqui, você vem até o FaceTime, pronto, eu vou entrar aqui no FaceTime pelos ajustes. E aqui está a opção SharePlay, opa, deixa eu afastar, pronto. Para que serve o SharePlay? Deixa eu pegar esta imagem aqui para mostrar para vocês através dela. Então, vamos lá. Nós temos um grupo aqui, no FaceTime, quatro pessoas. Então, qual é a função do SharePlay? Você consegue compartilhar, no caso assim, séries da Apple TV, por exemplo, estão assistindo algo junto aqui. É para isso que serve o SharePlay. Você está lá num grupo de FaceTime, um exemplo, quatro pessoas. Olha, eu estou, um exemplo, estou assistindo uma série na Apple TV que eu acho muito bacana. E aí você consegue compartilhar esta série e aí todas as pessoas que estão naquela sala conseguem também assistir. O interessante é que quando alguém fala aqui, minimiza o som, tá? Não totalmente daquilo que está sendo assistido, para dar ênfase ao que esta pessoa está falando. Isso com o Apple Music também. E o interessante é que não é somente a pessoa que compartilhou a série ou a música que pode dar pausa na música ou adiantar para a próxima música da playlist. Todos que estão aqui na sala podem ter essa opção de controlar música, controlar volume, adiantar, parar ou até dar pausa. Você pode ver aqui que os controles aí, eles ficam à disposição para todos os integrantes aqui do grupo, né? Dessa chamada em grupo, acompanhar. O mais interessante de tudo isso é o seguinte, que já tem compatibilidade com aplicativos de terceiro, tipo o Twitch, TikTok e mais alguns aplicativos. Então a pessoa pode pegar algo do TikTok e jogar aí, algo da Twitch e jogar aí. Eu penso que, jogar aí, né? Eu penso que com o tempo, assim, os aplicativos mais interessantes, os mais acessados aí, com certeza vão ter compatibilidade com o SharePlay. Então, assim, eu acho, na minha opinião, é uma novidade muito bacana para quem usa o FaceTime. A saúde da bateria se manteve 87%, perdi 3% da saúde da bateria nas últimas versões beta, mas, enfim, segue a vida, se manteve em 87%. É como eu disse, o de mais relevante seria isto, tá? Edson, como é que eu faço para entrar no programa beta? Eu quero baixar esta versão beta. Então, deixa eu mostrar para você bem rapidinho como é que é. Você vai entrar neste site? Você digita aí no Safari, betaprofiles.com. Você vai vir para este site aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui está o perfil beta, pronto, tá? Assim, eu não faço isso em meu aparelho principal de uso, que é o caso, é este aqui, tá? Mas, se você quiser fazer por sua conta e risco. Você me aconselha, isso aí é algo pessoal, se eu não tenho como eu falar se dá para você instalar ou não, pode ter problemas, né? E aí, se eu falar para você instalar, vou te colocar em problemas. Permitir, dá um ok, pronto. Aí, você vem na parte de cima de ajustes, está aqui, ó. Pronto, é só você clicar para instalar. Aqui, pede o código de tela, desbloqueio de tela. Pronto. Instalar. Instalar. Não precisa reiniciar, só dar um ok. Voltou aqui, veio a atualização de software. Pronto, já aparece o 15.1 para você. Se quiser sair do programa beta, é só você voltar aqui, ó. Ó, pronto. E remover o perfil, pede o código desbloqueio de tela. Pronto, remover. E não precisa reiniciar. Já saiu do programa beta. Então, vamos testar. Assim como estou testando o 15.0 oficial, vou começar a testar também o 15.1. Fique ligado no canal que tem muitas dicas relacionadas ao iPhone, atualizações e etc. Muita coisa bacana relacionada ao conteúdo do Apple. Eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.